Clorado e Procissão Desafirme nesse chão É santo daqui, é santo de lá Minha escola vai passar Na fé de Tupã, na paz de Oxalá A vitória conquista, mas eu sou Eu sou Refrido seu aprovador Em meus versos Alegria e dor Portugueses, vindo de alemão Acreditavam no paraíso encontrar Mas naufragou a expedição Oh seu cabrão, que desilusão Arrasco o pé que o mar virou sertão Mas naufragou a expedição Oh seu cabrão, que desilusão Arrasco o pé que o mar virou sertão Ambarcaru, floresce no agrestre Cabra da peste é lampião Do barco a minha arte No folclore é tradição Danço com gata, forró e baião Maria bonita é a rainha do cangaço Mulher forte é a inspiração Águagreira está formada Hoje vem cavaleira A festa de reis em São João Eu sou a lenda que a história não tem fim Eu sou o braz na lavagem do Bonfim Eu sou a lenda que a história não tem fim Eu sou o braz na lavagem do Bonfim Morado em procissão Pisa firme nesse chão É santo daqui, é santo de lá Minha escola vai passar Na fé de Tupã, na paz de Oxalá A vitória conquista Morado em procissão Pisa firme nesse chão É santo daqui, é santo de lá Minha escola vai passar Na fé de Tupã, na paz de Oxalá A vitória conquista Mas eu sou, eu sou Repetitista provador Em meus versos Alegria e por portugueses Vindo de Alemã Acreditavam para isso encontrar Mas naufragou a expedição Ó seu cabral, que desilusão Arrasta o pé que o mar virou setão Quando a carulha florece o agrestes Cabral da peste é o campeão No barco, a minha arte No folclore, a tradição Nosso congata, corró e bailão Maria bonita é a rainha do canga Sua mulher forte é a inspiração A praguia está formada Hoje vem trabalhando Eu sou a festa de reis E São João Eu sou a lenda E a história não tem fim Eu sou o braço Na lavagem do Confim Eu sou a lenda E a história não tem fim Eu sou o braço Na lavagem do Confim E a história não tem fim